Hey bro, eu sou o Joãozinho Não, nada a ver, irmão Mano, o nome é real que eu nem sei como o João começa o vídeo dele Porque toda vez ele grita uma coisa diferente É Enfim, não é o Joãozinho dessa vez Aqui é a Bibi, oi, tudo bom? Prazer, como vocês estão? Seguinte, o que foi? Que você já começou o vídeo e já tá... Ah, mano, você come o dia inteiro, Matheus, pelo amor de Deus Tô cagado de fome É a primeira vez que você deixou eu sair da mesa do computador pra comer Tô escravizando o Matheus, né? Olha, temos uma visita aqui no QG hoje Ela me tirou do meio da academia pra vir aqui gravar Sim, exatamente, porque hoje nós temos uma missiones, entendeu? Hoje a gente... Por que começou com o Hey Bro? Porque é o canal do Joãozinho Estou aqui no canal do João porque Hoje o João e a Carol, eles vêm pra cá pra gente gravar alguns vídeos e tudo mais A gente já tem alguns vídeos na cabeça e tal E aí eu pensei no seguinte Vou trollar os dois pombinhos Por quê? Porque todo mundo shippa eles Sala de shipp na internet, quer ver Carol e o João juntos, não sei o que, não sei o que Se eles ficam, se eles namoram e tudo mais E aí eu falei Mano, vamos descobrir isso e vai ser agora Vou trancar os dois no banheiro, entendeu? Você acha que vai dar bom? Editor, editor, já que esse canal não é da Bianca, é do Joãozinho Tira a minha personalização Não pagaram o cachê Não pagaram o cachê? É, tá bom Enfim, e eles estão chegando agora Inclusive o João acabou de mandar mensagem Nem escutei o áudio ainda dele Mas vou pegar meu celular e vamos ver o que o João mandou Olha o áudio que o João mandou, velho Eu nem ouvi ainda, na real Ele mandou esse áudio faz uns 15 minutos Ou seja, ele tá chegando aqui no QG a qualquer momento E o bom é que eu já deixei todo mundo avisado E já já o João tá aí Tá, Doutinho? A gente vai trolar o João e a Carol A gente vai trancar eles no banheiro Os dois pombinhos A gente? Sim A gente e você, né? Não, eu tranco, mas aí vocês levam a culpa junto Ai, que legal Que maldade, cara Eu pensei de trancar eles O duro é que eu vou ter que trancar em qual banheiro, mano? Vou ter que trancar no outro Porque nesse daqui não tem tranca por fora Então vai ter que ser nesse, pequenininho Apertadinho, entendeu? Ai, que delícia Ai, pior que o Matheus acabou de cagar Enfim, mano O João tá muito perto Tanto que ele acabou de mandar mensagem perguntando se dá pra estacionar aqui dentro Então ele já tá pique aqui na rua, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte Eu já vou posicionar a câmera e tudo mais dentro do banheiro Porque quando ele chegar, ó E viaja é essa, né? Ah, uma coisa importante também É que eu vou fingir que eu vou estar gravando um vlog pro dele Pro meu canal de dele, tá ligado? Porque aí eles não vão desconfiar que eu vou estar com a câmera na mão gravando tudo, saca? Então vamos lá, que agora eles estão muito perto A gente já deve estar aqui Subindo o elevador Boa tarde, senhoritos Vocês estão bem? O que é isso? Não parece um casquinho de apontador de lápis? O que é isso? Você quer apontar o lápis? Ah, mas pra mim tá Parece muito o que? Depois do apontador? É isso Gostosinho Bom, né? Ah, eu gostei dessa comida fitness aí Eu quero Comendo pra variar Sempre Apontar o lápis Coloca no forno Deixa ficar crocante Joga um negócio de ferro Fica assim, ó Não, mas é bom mesmo, velho Não tô nem causando É bom Enfim, gente O João e a Carol vieram aqui hoje Porque a gente vai gravar alguns isso Você já tem ideia disso? E eu posso falar um negócio? Também Você tem bengala, gente A evolução Ah, é? Você foi liberado pelo médico? Agora eu posso até pular Tem uma regra aqui no QG Regra O Mário que colocou essa regra Todo mundo que chega no QG tem que fazer skin care João, vem fazer skin care Eu estudei a cadeira do doutinho com o pé quebrado Vem fazer skin care, João Todo mundo tem que fazer skin care Passar É, passar as coisinhas Aquela maquininha que vibra Que é a regra O Mário não deixa ninguém vir aqui sem fazer skin care Mas tem que fazer Eu gosto da esponjinha que vibra João e Carol Vai Inaugurar Mas você quer fazer na minha skin care? É, eu vou fazer um É tudo planjado, ó Tem ali Mas isso é muita coisa do Mário, né? O quê? Fazer skin care Nossa, ele entrou Ai, eu ganhei com ele Ai, eu ganhei com ele Ai, eu ganhei com ele Trancados Trancadinhos Os pomos Eu vou jogar fóreo na mão, Bianca Nossa, eu tenho um Eu vou jogar fóreo na mão Pra gente que quer Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente tá trancado pra quê? Porque é trollagem Você acha que você vai fazer skin care, velho? É que eu achei Eu também quero agora Mas é, tem até a fóreo aqui, ué Mas não vai fazer É trollagem Vocês vão ficar trancados aí Cague aí Vou deixar vocês trancados o dia inteiro Normalmente a gente até faz essa brincadeirinha Mas no banheiro que eu Vocês sabem que vocês vão passar a tarde inteira aí, né? Nossa, dá um ano, eu tenho que gravar Eu também tenho que gravar Ah, chato, né? Não, mas assim, eu até posso tirar vocês Depois de umas duas horas mais Não, não Desafio Mas como que vai saber do desafio? Você vai ter que abrir a porta pra filmar a gente fazer o desafio Não, tem uma câmera aí, besta Ai, que burro, dá zero pra ele Ah, não, vocês não vão falar que vocês não viram a câmera até agora Nossa, carota Meu filho, abre aqui pra eu te mostrar um negócio Hã? Abre aqui pra eu te mostrar um negócio Não posso mostrar Desculpa, agora só vai abrir depois dos desafios Você tem que dar um beijinho Hã? Na testa da Carol Bem fofinho Hum, que beijo romântico Tá bom, então Agora a Carol vai ter que retribuir Não, é na testa Carol, na testa é fofinho Agora eu quero uma coisa mais Não, Bianca, Bianca, Bianca Calma, calma, tá tudo certo Tudo sob controle Eu quero um beijinho Vou desligar a câmera Não, beijinho No pescocinho Nossa, mano Vai tá forte, gente Ai Foi fofo, foi fofo Foi Teve, teve? Teve Que demais Pela câmera É, a gente tá gravando Meu pescoço tá até molhado Foi ótimo Próximo desafio Hummm Já que você tá com a perna quebrada, João A Carol vai ter que sentar na privada E pegar você no colo Que nem se fosse um nenenzinho Ah, tá bom Ah, e tem que chupar o dedo, João Não vou te dar um desse negócio O que é isso, gente? É só sentar Não, é assim, gente É pra sentar em cima da minha mão É assim, ó Não, é pra sentar no colo Não é igual bebê, Bibi? É, é igual bebê Mas nas minhas... Ele vai ter que deitar nas minhas mãos? Aham Gente Calma Mas é pesado Não, ele deixa uma perna no chão Ai, filha da puta Fudeu Calma Vai, vai Deu certo? Deu Chupou o dedo Boa, boa, boa Desafio cumprido, João É pro outro Só, só Só Cês tão gostando? Não, pera de novo Tô ficando cansado Vou até sentar aqui Tão gostando do desafio? Vou apontar Desse momento? Sim Aham A gente... deixa eu falar A gente tem um limite de tempo pra ficar aqui Ou você vai falando dos desafios A gente vai cumprindo Você pode tirar em qualquer momento? É, quando eu quiser, na verdade Ah, pra você saber o quê? Olha que eu vou fazer alguém botar a mão na privada, hein? Não, 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 não Tá, calma Vou pegar o light agora Pra finalizar Finalizar João Fala Será que ajoelhar na frente da Carol? Eu não consigo Consegue sim Eu juro ela E vai fazer uma declaração Eu não consigo Como que você não consegue, João? Você quebrou o tornozelo e foi joelho, não? Mas eu tô com uma boba gigantesca É Tá bom, pode ser só um Tá Declaração como? Qualquer uma? Declaração de amor Tá bom Pede ela em namoro Não Pede ela em namoro Carol Amor da minha vida Razão dos meus sonhos Você aceita eu e meu tornozelo como seu legítimo namorado? Aham Eu aceito Que lindo, cara Falso não, de verdade Eu tô muito feliz, cara Eles tão namorando Tão namorando Tão namorando Mãe, tô namorando Tão felizes? Mãe, tô na... Essa câmera que é maior Mãe, tô na Globo Tô namorando Ah, eu achei fofo, cara Vocês tão felizes juntos? Mãe, que ideia, velho Dá um beijinho então Eu caí mu... Eu caí muito Ai, deu um beijinho na cabeça Parece a Ingrid Olha aqui mesmo Tu é mostrado Tu acha fofo? A Ingrid... Mano, a Carol tá ali Eu tô aqui, ó Aí já Jove a Carol Tô, o canal é seu, João O canal é seu? É Eu gravei pro seu canal Olha Uma amiga dessa, né? Agora vocês são... Ah, você gravou pro meu canal? Sim, você tem que falar... Inclusive eu falei Hey, bro É sério? Você gravou pro meu canal? Aham, falei tudo Você falou Hey, bro? Falei Hey, bro Claro, nunca foi tão fácil eu gravar um vídeo assim Tipo, eu ganhei um vídeo Ganhei um vídeo É nóis, tamo junto Acabou? Não Não posso correr tão rápido Tô com a perna quebrada É nóis, rapaziada Deixa o like Eu não tô conseguindo finalizar o vídeo Porque eu ainda não tô querendo É nóis Beijo, tamo junto E comendo casquinha de... 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 Lápis Lápis